FLAGELOS DESTRUIDORES Questão 737 Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-lo progredir mais depressa, já não dissemos que ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E aqui ele está falando dos flagelos naturais, as grandes enchentes, as grandes tempestades, os terremotos, os maremotos. Então, ele está falando dos flagelos naturais colocados por Deus. Ou pelos fenômenos naturais que são gerenciados, criados, certamente, segundo as leis divinas. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais defragê-los, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. E aí, pede para a gente olhar a questão 744. Bom, vamos focar nessa daqui. Todo aquele processo de destruição que acontece na natureza tem um processo de reajuste kármico. Então, dentro daquele processo de reajuste kármico, tem pessoas que foram criminosas de guerra, tem pessoas que simplesmente destruíram a casa de alguém porque queriam destruir. E aí, passa-se por aqueles processos. Quem manda destruir um assentamento, entre aspas, ilegal, aí chega lá, passa as máquinas, derruba tudo. Aí, ali estraga-se. Tudo que estiver dentro daquelas barraquinhas vai ser destruído, ou daquelas casas vão ser destruídas. Passa-se o tempo que aquela pessoa reencarna num local onde vai ter um grande terremoto. E ele perde simplesmente tudo. Lei de Italião. Porque ainda não equilibramos nossa consciência para o amor. Precisamos da dor para fazer com que a gente tome certas consciências. Para que a gente faça algum metabolismo interno e reflitamos sobre as condições que nós vivemos. Então, cada um, na sua etapa evolutiva, vai passando por situações para tomar consciência do fato. Portanto, tem aí uma frase interessante que nós só tomamos consciência depois que passamos pela experiência. E aí, é por onde nós vamos começar a despertar em nós esses valores transcendentes da vida. Questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, alguns, por extrema arrogância, precisam de tomar algumas chocotadas, passar por certas experiências mais pesadas, mais fortes. E muitos deles estão ali cumprindo uma etapa importante para fechar um ciclo do seu processo evolutivo. Então, muitas das vezes, a gente quer que seja do nosso jeito. Mas é do jeito de Deus. E o jeito de Deus é aquele que é mais sábio, mais justo, mais consequente com os fatos em si, para que nós quitemos as nossas dívidas. Nós temos uma grande dificuldade para planejar para dez dias. E os espíritos, às vezes, planejam para cem, duzentos anos. Então, existem os cálculos dos engenheiros siderais que sabem que na determinada região vai ter um grande terremoto, na outra vai ter um maremoto, e vão reencarnar naqueles locais espíritos que precisam de passar por aquela experiência. Eles são naturais daquela região? Não. O que Jesus disse sobre a reencarnação? O espírito sopra onde quer, você nasce em como o vento, que você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, nós temos que saber que existem leis que gerenciam e regulam as vidas e nos colocam onde for necessário para o devido resgate, para o devido aprimoramento do nosso espírito. E também essa questão de você passar por uma situação que tenha semelhança com o que você já provocou em outras pessoas, tem também a função da gente compreender que aquilo ali é uma coisa errada, que aquilo ali causa sofrimento, de você compreender que você não deve mais fazer aquilo. Então, tem esse propósito também de a gente começar a perceber que tem determinadas situações, que a gente não deve causar o nosso irmão, o que nós não queremos para nós, nós não devemos fazer para os outros. Letra A Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais, representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro aos espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, formando um mundo real. A questão aqui, quando ele fala que o justo é o injusto, mas é justo segundo qual ponto de vista? Da vida atual? Da vista de alguns que estão vendo aquela pessoa como justa? E o que aquela pessoa carrega nos tubilhões da sua consciência? Pesando na economia psíquica do meio. Portanto, Deus, que tudo sabe, que tudo vê, não está vendo aquele momento ali. Está vendo um conjunto de fatores que vão trazer para as pessoas quitarem suas dívidas. Quando teve o tsunami no Japão, a gente vê aquelas pessoas com toda a serenidade. Perderam tudo. Alguns perderam até os familiares, além de perder todos os bens materiais, mas numa serenidade enorme. Tem distribuição de água. Todo mundo na fila esperando pacientemente para pegar uma garrafinha de água. Tem distribuição de sopa. A mesma coisa. Primeiro, eles são extremamente educados. Segundo, não adiantava se revoltar, não adiantava gritar, mas por serem muito educados, eles se portavam daquele jeito. E vendo tanta serenidade, logicamente, a gente questionou com a espiritualidade. Eles disseram, muitos ali vieram de outros planetas para passarem por aquela experiência. Nós já falamos isso aqui antes, em outros estudos. Então, a Terra, por ser um planeta de provas e expiações, ela oferece-nos oportunidade de resgatar certas dívidas e de passarmos por certo processo de aprendizado para a nossa redenção. E como nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso ponto de vista, nós achamos, ou tudo muito errado, ou que aquelas pessoas são muito ruins, que elas são muito más. Mas, do ponto de vista da espiritualidade, cada um está passando por aquilo que faz necessário ao seu processo evolutivo, ao seu processo de crescimento espiritual, ao seu processo de aperfeiçoamento. Então, ali não tem justos e não tem injustos. Tem um grupo de espíritos que estão dentro de um processo kármico, onde eles precisam passar por um conjunto de ajustes mentais, emocionais, sentimentais, para poderem crescer espiritualmente. Muitas das vezes, ali, é necessário passar por determinadas perdas e, ali, vão se crescendo, espiritualmente falando. Quando teve a enchente em Mozambique, na mesma semana, teve uma grande enchente numa região dos Estados Unidos. E, o socorro àqueles espíritos que haviam morrido, o líder dos espíritos que estavam ali na reunião mediúnica, para atendê-los, para esclarecê-los, quando eles, os primos, bastam duas comunicações para que todos entendessem o processo. E, aí, o mentor disse para eles assim, agora vocês vão agradecer o Rio por ter lhe dado a oportunidade de quitar as dívidas. E eles fizeram oração agradecendo o Rio. E, como muitos haviam sido comidos por crocodilos, outros por peixes, agora vocês vão agradecer os crocodilos por vocês terem podido pagar duas dívidas. Um, serem mortos pela enchente, e o outro, serem devorados pelos crocodilos. E, agora, vocês vão agradecer os peixes pelo mesmo motivo. E, aí, a gente vai vendo que a vida espiritual, ela tem uma dimensão muito maior. E, quando você compreende o processo, você ascende espiritualmente. Porque, para quem ficou encarnado e, do ponto de vista material, que horror! Mas, para aqueles que sucumbiram do ponto de vista espiritual, quando entenderam o processo, graças a Deus que eu quitei minhas dívidas do passado. E, o interessante, que tantas pessoas que estavam envolvidas dentro das perdas, tanto nos Estados Unidos, quanto em Moçambique, eram espíritos afins, ligados pelos mesmos processos de dívidas kármicas. E, deu a entender, claramente, que os que estavam reencarnados em Moçambique eram ex-americanos. E, quem estava encarnado nos Estados Unidos eram ex-moçambicanos. Então, essa migração de espírito dentro dos continentes aqui na Terra serve-lhes de educação. Logicamente, que os prejuízos materiais nos Estados Unidos foram menores, devido a uma estrutura social que existia e uma estrutura técnica também para enfrentar as enchentes. Mas, os outros não tiveram essa estrutura. Ou seja, a tomada de consciência, a libertação íntima de cada um se dá quando você compreende o processo. E, aí, nós vamos compreender também a importância de uma reunião mediúnica. A importância de esclarecer os espíritos. Agora, vocês são espíritos. E, se você passou por esse processo, tinha um motivo. Tinha um envolvimento dentro do processo de crescimento espiritual. Que era necessário você passar por isso. E, assim, a gente passa. Lembremos que somos espíritos milenares. Já vivemos milhares e milhares de anos e não fomos santos. Portanto, temos muitas dívidas para pagar. Como foi dito antes, nós podemos pagar por amor, por ações no bem, por tomada de consciência para fazer um mundo melhor. Aí, agora, tem algumas situações e algumas pessoas que precisam do chicote. passar pela prova de Italião, passar pela prova física. E, às vezes, nós mesmos vamos precisar. Temos que estar preparados para nos ajustarmos, para nos melhorarmos. Os espíritos, que preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Esses são os filhos de Deus e objetos de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados durante a guerra ficasse com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa muito mais com seus soldados do que com o uniforme deles. Quanto mais sensato for o general, mais ele vai preocupar com seus soldados tendo sobrevivido. E a importância de nós entendermos que nessas calamidades é tipo uma guerra do homem consigo mesmo, enfrentando as leis divinas e as consequências dos seus atos em sua própria carne, em seu próprio espírito, em suas próprias ações. Por isso, quem fica reencarnado diante das catástrofes passa pelo abalo de assistir aquela situação e continuar tendo que reconstruir tudo. e aqueles que desencarnam eles passam pelaquela situação resgatando um outro nível de dívida, um outro nível de resgate kármico ou de resgate conscienciológico. Ambos vão crescer a partir daquele momento. Sempre que se vivencia uma grande catástrofe, um grande transtorno, você vai crescer espiritualmente. Então, a gente tem que prestar sempre atenção no detalhe e a pergunta é o que eu estou aprendendo com isso. Diante de toda a situação, olhe para si mesmo e pergunte o que eu estou aprendendo com isso. A partir do momento que você aprende algo novo e diferente, você começa a transcender, você começa a dar os passos necessários ao seu reajuste, ao seu aprimoramento. E ali ele faz a comparação do corpo físico com as vestes do soldado e do nosso espírito com os próprios soldados. Logicamente que Deus vai se preocupar com a nossa evolução espiritual, porque o corpo material ele vai perecer. Quando nós nascemos, a única coisa que nós temos certeza é que um dia nós vamos desencarnar. Então, ele faz essa analogia para nós percebermos o que é uma situação ali do momento de sofrimento perante a eternidade. quase nada. Letra B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida, qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daria isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E aqui, nós temos que entender que a vida que ele está colocando ali, que tem pouca importância perante a eternidade, é no sentido de aquilo que nós passamos hoje, nós estamos conquistando amanhã. Não é que a gente tem que desprezar a vida, não. Nós temos que saber viver e saber suportar cada situação que vivenciamos. É o que citamos sobre o japonês. Diante de uma tragédia monstruosa, eles manteram-se centrados. Eles não expressavam ódio, revolta, reclamação. Aí aconteceu. Faz parte do processo aqui, nós estamos em uma região onde isso é comum acontecer. E vamos recomeçar. Aqueles que ficaram, aqueles que partiram, certamente já estavam se juntando, sendo amparados, socorridos pelos mentores daquela região. Nós nunca vamos ficar desamparados. No mundo espiritual, todos nós seremos ajudados, seremos orientados e caminharemos no sentido evolutivo. E no mundo físico, quem fica, também está amparado, também será ajudado e depende de unirmos forças para edificação do bem. Venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Mas, nós temos que prestar atenção nos detalhes do flagelo. Você está em uma praia, alguém troca uma sirene que vai ter um maremoto. Aí você fala, não, é porque eu estou aqui, então, se tiver de morrer, vou morrer mesmo, vou ficar sentado aqui na praia assistindo um maremoto com a tsunami chegar. Você está sendo suicida. Tocou a sirene, você vai procurar meio de, com segurança, se afastar daquele local e ir para um local mais seguro. Então, a lei de sobrevivência, o instinto de conservação tem que prevalecer. se você está diante de um uma um flagelo de doença. Alguém fala assim, olha, a homeopatia pode te tratar disso ali. Você vai tentar se fortalecer o organismo, fortalecer seu organismo, se fortalecer é, se fortalecer seu sistema imunológico com a homeopatia. Ah, eu não acredito nisso. Você vai chegar no plano espiritual, com a consciência marcada por você ter negligenciado uma das providências divinas para te ajudar. Por isso, nós temos que ficar sempre atentos nos detalhes dos fatos para que todos possamos crescer com os acontecimentos, com os fatos. Eles acontecem e existem para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas sempre tem os detalhes. Você está num prédio, ele começa a tremer. Quais os requisitos de segurança você foi treinado para isso? Tem as regras, tem os requisitos. Você cumpriu? Você fez? Então, nós temos que prestar atenção em detalhes que vão fazer diferença para aquilo que vai nos acontecer depois daquela situação. e, às vezes, muitas situações difíceis na nossa vida também podem nos levar a refletir o que nós podemos mudar na nossa vida. Às vezes, muitas vezes, situações difíceis nos mostram o que nós podemos modificar. é o que eu estou aprendendo com isso. A frase mais importante nesses momentos é a gente refletir sobre isso. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiros tempestades no destino do mundo. Então, nós estamos numa situação, vivenciando uma situação e, dentro desse conjunto de fatores, nós estamos aprendendo alguma coisa. Isso está servindo para nos ensinar alguma coisa. Época de enchente, eu fico observando. Ah, cidade tal está alagada, cidade tal está alagada. Aí, a cidade cresce para baixo e para cima no mesmo leito do rio. Poxa, não seria racional que as pessoas se afastassem alguns metros do leito do rio? As autoridades não tinham que colocar uma lei, da agora para frente, a x metros dos leitos dos rios não vão se construir mais nada, mas constroem-se exatamente no leito dos rios e vem enchente. E acontece todos os trâmites de um enchente, todos os prejuízos de um enchente. Não é imprevidência também das pessoas? Ah, mas nós já construímos vários prédios aqui e agora. Já construiu, mas não construam mais. Da agora para frente, na cabeceira do rio e na saída do rio, dali da cidade, tantos metros para fora para poder construir. E vão criando mecanismos para que a água possa fluir, possa ter onde ela passar a ir. Estava conversando com uma pessoa que mora em uma cidade que tinha enchente. Então, um padre fez um curso em uma cidade lá na Europa que antes da cidade e depois da cidade deveria se construir tipo um bacião, um local onde fazia um rebaixamento na terra. Quando a água começasse a subir, tinha uma mureta que ia encher ali e então diminuía a força da água e lá embaixo diminuía a força da água e ela teria mais vazão. Passou-se o tempo, estava dando certo. Aí alguém chegou para um político e falou assim, não, há quanto tempo não tem enchente aqui mais? Ah, nunca mais teve. Então, vamos construir aqui, vamos aterrar aqui e construir dois metros de água dentro da cidade. Então, nós temos que prestar atenção no bem-estar coletivo, naquilo que é para a segurança de todos, para não tomarmos atitudes inconsequentes que venham e trazer problemas para nós. Questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem em que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentarão. é o que eu citei da enchente, criou-se um mecanismo de proteção, veio outro e destruiu. Aí, nós temos que parar para pensar com responsabilidade coletiva, responsabilidade perante todos. Não dá para pensar no bem-estar de A, B e C para prejudicar centenas de pessoas ou até milhares. então, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós vamos fazer, principalmente quando se trata de flagelo, numa região que tem terremoto, tem que ter uma construção apropriada para suportar o terremoto. Numa região que tem enchente, tem que se construir de forma compatível com a situação da enchente. Em Manaus, tem as palafitas, eles constroem aquelas casas a 10 metros do chão. A água sobe, vai lá, mas não entra dentro de casa. E tem outros que constroem sob tronco de madeira dentro da água como se fosse um barco. A casa sobe, quando a enchente desce, ela volta para o lugar. Então, é forma das pessoas usarem inteligência para enfrentar a adversidade daquela região. São rios que sobem 10 metros, o local é muito plano, então, você teria que ir para muito longe do rio. Como eles precisam do rio para sobreviver, eles vivem dentro do rio. cada momento, a gente está citando alguns exemplos de enchente, mas tem várias outras situações que muitas das vezes nós somos imprevidentes. Não paramos para observar as ações que estamos tomando e queremos enfrentar a natureza. É arrogância e até mesmo burrice, né? A natureza, se você vai colocar qualquer coisa para enfrentar a natureza, você tem que pensar em todas as possibilidades, os cálculos têm que ser muito amplos. possivelmente quando se trata de enchente, de vento, de terremoto e de tantas outras coisas. Questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por pôrem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor opóssimo, se o não domina o egoísmo. Tudo que nós já comentamos aqui resume-se nessa questão. Gostoso estudar o livro dos Espíritos é assim, a gente vai comentando, vai entendendo. Se a gente errou, a questão da frente mostra que você errou. Se a gente acertou, a questão da frente mostra que você acertou. E tudo que a gente comentou da resignação, das provas, expiações, de desenvolver técnicas para defendermos-nos ou atenuar o efeito daquela situação sobre nós, tudo isso somado vai trazer para nós um conjunto de bem-estar que nos levará então a entender, respeitar a natureza, a nós mesmos e criarmos mecanismos que nós possamos viver com melhor qualidade de vida. Questão 741. Dada ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é, não porém, como geralmente o entendam. muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Na medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Conforme a gente disse, construir uma cidade no leito de um rio, sabendo que ele enche, é um pouco de imprevidência, não é? Construir uma área muito íngreme, você também sabe que vai ter problemas quando tiver enchente, uma chuva muito forte. ou seja, temos que saber onde vamos nos alocar e as autoridades têm essa responsabilidade. Então, muitas das vezes, as coisas erradas, as pessoas dizem, ah, o político fez. Mas o político é um ser humano e ele será responsabilizado pelo erro que ele cometeu. Não é simples ser político. Ah, vou ser político para me dar bem. De que ângulo você está olhando para se dar bem? você está olhando apenas o lado material, o financeiro? Na próxima, você pode ser uma daquelas vítimas que vive na miséria, que não tem casa, é vítima da enchente, do terremoto e de outras coisas mais. Estou dizendo, pode ser, não estou batendo sentença. Então, nós temos que prestar atenção como nós nos portamos diante dos fatos, como nós nos adequamos à situação e como nós agimos para fazê-la melhor. E uma coisa complicada é lidar com as malas. esclarecer as massas. Porque muitas das vezes as pessoas são inconsequentes quando se fala em ações individuais para beneficiar o coletivo. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contra-golpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Tudo que já falamos, aqui está mostrando, tem aquilo que podemos evitar, tem aquilo que não podemos evitar, mas se formos negligentes, arcamos com as consequências. Tem uma baita represa aqui no rio. Aí a pessoa acha de construir um pouco abaixo a margem daquele rio. E se a represa arrebentar? Ah, você está sendo muito pessimista? Nunca aconteceu isso. Já aconteceu. E as consequências não foram boas. Então, todas as vezes que falamos em prevenir, temos que pensar em todas as consequências para podermos prevenir contra os males daquela situação. Nós temos que parar para pensar onde nós estamos construindo, de que forma nós estamos construindo fisicamente e também espiritualmente a nossa vida e na nossa vida. Ou seja, se eu vou construir uma casa, eu tenho que pensar em construí-la num local seguro? Se eu vou construir, se eu vou tomar uma ação que vai atingir a coletividade, eu tenho que saber que eu não posso prejudicar as pessoas. Por isso, se eu vou construir a casa, eu estou agindo de um meio material para a minha vida. Se eu vou tomar uma ação que vai interferir na comunidade, eu tenho que pensar se eu vou prejudicar essa comunidade, porque se eu prejudicar, eu crio uma condição espiritual para me passar por um prejuízo lá na frente que cai naquela condição que você não tem que sair, porque faz parte dos decretos da providência. Lei de Italião, se prejudicou lá, toma um prejuízo aqui para tomar consciência. Entende? A lei é para contrabalançar. Se você faz o mal, você recebe o mal. Mas vai ser sempre assim enquanto nós agirmos com imprevidência, com falta de respeito, com falta de responsabilidade, vai ser. No dia que tivermos respeito e responsabilidade, aí muda todo o processo. na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independente do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. E aqui, os terremotos que na época não eram tão falados, que na Europa praticamente tem muito pouco, também faz parte desses intempéries que estão fora do nosso alcance. Agora, a peste, hoje nós temos conhecimento, principalmente da homeopatia, que para todas essas pestes ou todas essas pandemias, nós teremos remédios que vão nos ajudar. A peste bubônica tem lá o remédio. A leptospirose tem lá o remédio. Então, sempre temos dentro da homeopatia tratamentos para cada uma desses adoecimentos. podemos prevenir? Aí você fala, não, mas eu não acredito nisso, não vou estudar isso porque eu não acredito nisso. Vai ser, poderá ser vítima daquela situação por não, por desconhecer ou por não se interessar em saber que ali pode ter uma saída para você. E das limitações, nós já falamos algumas coisas que é importante se prevenir. A produção da terra, hoje nós temos muitas técnicas que nos ajudem, nos ajudam na produção, principalmente irrigação. Então, já fica bem atenuada porque a previdência do homem desenvolveu irrigação. Vocês veem como o processo evolutivo vai nos conduzindo a restringir bastante os efeitos negativos daquelas situações que seriam flagelos no passado e hoje a gente consegue ajustar? Aí você fala assim, mas se a seca atingia as fontes mananciais para não podermos irrigar? aí não tem mais jeito. Mas a gerência da região do país um ajuda a suprir o outro. Não é assim? Enquanto sempre que existir solidariedade existirá a possibilidade de superar a adversidade. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações. no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou quanto menos de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Não comentamos tudo isso agora há pouco. Então, todas essas possibilidades de aprimoramento da produção, de contenção das enchentes, de prevenção dessas enchentes, de saber drenar o rio, não construir a margem do rio, ou seja, criarmos um conjunto de ações que vai nos prevenir para atenuar ao máximo os flagelos desse momento do enchente. Mas existem aquelas que estapolam, mas aí é um caso específico que você não vai fugir dos designos decretos da Previdência. que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quanto aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Olha que interessante. Primeiro, buscarmos o bem-estar material. segundo, aprender com tudo que nós pudermos fazer para melhorar as condições físicas do meio onde nós estamos, do aperfeiçoamento das técnicas de produção vai trazer benefício para todos nós. Mas os Espíritos vão dar um passo à frente quando souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com seus semelhantes. Então, a importância de entendermos a caridade, a importância de empreendermos um conjunto de fatores maiores. Vamos construir um mundo melhor para todos nós. Olha que maravilha. Podermos construir um sentimento de paz, de harmonia, trabalhando bem tecnicamente para as produções, para a segurança e adicionarmos um fator importante. a caridade, o sentimento de benefício pela coletividade, o sentimento de responsabilidade social. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL